Quarto do Isaac passa por mudanças e ele fica sem palavras. Vamos entrando no nosso quarto. Cara, cê tá de brincadeira, meu irmão. Cê tá de brincadeira, cara. Uma reguinha no canto. Ó, o espaço. Cara, aqui. Que que é isso? Eu amei, eu super amei. Dorme tranquilo e não moia. Exato. Eu super amei esse modelo de guarda-roupa. Um espetáculo. Deixa eu me aproximar aqui. Nós temos a cama também toda organizada. Beleza total. É tudo que tá arrumando, menino. É. Gostei. Gostei. Vamos entrar aqui. Licença, Isaac. Licença. Gente, olha. Quem mandou esse guarda-roupa foi a nossa querida. Gente, eu amei essa ideia aqui de colocar as etiquetas do pessoal nos presentes. É lindo, né, pessoal? Ideia do Eliseu, viu? O Eliseu teve uma ideia genial. Quem mandou pra gente foi a nossa querida Cleice Anne. Lá dos Estados Unidos. A Cleice Anne, como sempre, junto com a gente, arrasando. Um guarda-roupa maravilhoso. Três gavetas. Duas portas. Ali em cima também temos mais portas. Cara, o que dizer de um presente como esse, Isaac? Que quarto mais lindo, cara? O presente tá óbvio. Da hora. Maravilhoso. Muito obrigado, óbvio. Isaac, é muito diferente isso daquilo que você vivia, né? A gente observa assim, chega a ser, na verdade, inacreditável. Eu só acredito mesmo porque eu tô vendo. As correntes são lindas. Quando eu era produzido, ela era dentro das caixas. E agora, óbvio, tem um espaço enorme. Nossa, cara, é lindo demais. Merece. Parabéns. Deus abençoe sempre. As correntes estavam organizadas. Olha a medalha do cara aqui na parede, gente. Olha a medalha do cara. Olha a medalha lá. Vocês lembram como era o quarto do Isaac logo depois da mudança? Hoje é surpreendente ver esse lindo guarda-roupa que combinou muito com o seu quarto. O que vocês acharam do presente que ele ganhou? Deixe a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Beijos.